Olá meus amores e minhas amores e as abelhudas, tudo bom? Então tá, gente, não liguei minha cara lavada, acabei de tomar um banho, fiz uma chapinha Daqui a pouco eu vou passar maquiagem, mas antes de passar maquiagem é porque eu quero gravar o home-see comigo, entendeu? Mas aí eu quero gravar esse vídeo antes de gravar o home-see comigo Eu vou gravar pra vocês um recebido de maquiagem Gente, depois que eu gravei do tour, muito ofegante Eu falo o negócio e já fico ofegante, eu vi que muitas gravidinhas também ficam ofegantes desse jeito E gente do céu, tô da hora Mas antes de começar esse vídeo, já queria pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo Deixa o like, se inscreve no canal pra quem ainda não é inscrito Pra acompanhar as novas postagens, os novos vídeos que estão por vir aí Hoje eu tô gravando aqui no quarto, de frente pra janela, então não liguem a bagunça do quarto Esse quarto aqui eu arrumo todo dia, mas todo dia ele fica uma baguncinha de leve Você pode ficar quieto, curtindo, obrigada E hoje eu vou gravar um vídeo de recebidos pra vocês Eu recebi essa caixinha já faz uns dias Então é pra mim gravar esse vídeo já faz uns dias Mas, nossa, acontece uma coisa atrás da outra e eu nunca consigo gravar Esse recebido é da Mori Makeup Eu vou deixar o link do site aqui embaixo O do Instagram, enfim, pra vocês se interessarem em algum item de maquiagem É claro que eles têm muitos mais itens de maquiagem E vou mostrar esse recebido pra vocês Eu amei receber uma coisa que eu tava precisando muito, era de maquiagem Por mais que sim, eu tenho bastante maquiagem, mas eu não tinha sombra Sombra de olho, então eu não conseguia fazer umas maquiagens Eu não conseguia treinar o curso que eu fiz, eu não conseguia Então agora eu recebi essas coisinhas, então Vamos lá Vamos começar, gente Tem bastante coisinha aqui E desculpa eu estar mexendo no cabelo toda hora Porque ele tá todo escorrido ainda Vamos começar por esse pó mate Eles me enviaram esse pó, mas eu vou usar ele como contorno Ó, ele é um pouquinho mais escuro que minha pele Então eu vou usar ele como um contorno, ó Tá vendo? Ele é o número 6 Eu amei, ó Eles são bem pigmentados, essa marca Eu percebi que ele é bem pigmentado Tá vendo? Eu não vou ficar pegando tudo, gente Porque senão vai sujar meu dedo Vai ficar uma coisa toda louca Mas eu digo com toda a certeza do mundo Aqui, todos os produtos, pelo menos que eu testei São todos muito bem pigmentados Bom, eu recebi também o iluminador Olha que bonitinho essa caixinha de iluminador Ó O iluminador Eu amei esse iluminador, eu não tinha Eu tinha um, só que o meu acabou Caindo no chão, acabou quebrando Então, ó, que maravilhoso Ele é incrível, incrível, incrível Eu já tô muito ansiosa pra fazer umas maquiagens bem legais com ele E é isso Ele é um iluminador Aqui fala que é pó compacto, mas é iluminador Eu até, quando eu li, eu falei Legal, um pó Aí eu abri, eu falei Gente, que pó brilhante Vou usar como iluminador Mas aqui atrás tá escrito que é iluminador Ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Aqui no cantinho, ó Iluminador E aí eu amei Porque o único iluminador que eu tinha Havia quebrado E aí eu fiquei feliz Que eu vou ter um iluminador para usar Bom, vamos continuar Gente, desculpa Como eu falei pra vocês Ultimamente eu tô ficando muito ofegante Mas é por causa da gravidez Eu já pesquisei isso É normal Eu recebi esse quarteto de sombras Da Mori Makeup também Vou mostrar pra vocês Tem uma sombra azul Escuro Cinza E um azul claro e um branco As cores são todas brilhantes O que eu mais amei também Porque eu não tinha sombra brilhante E aí eu tô amando, amando, amando Todas, como eu falei pra vocês São muito pigmentadas Eu fiquei muito surpresa Eu nunca havia Nunca Nunca tinha ouvido falar dessa marca, né E aí quando eu recebi Eu fiquei mega feliz Ó Que eles me enviaram Ó, muito lindo Muito, muito lindo Eu simplesmente amei Amei, amei Vamos lá Agora esse aqui é o pó real É um pó E geralmente agora A gente só usa pó Pra selar mesmo, né Não é igual antigamente Que todo mundo usava Um monte de pó na cara Agora mudou, né As coisas A gente usa o pó pra selar E esse pó aqui tá É uma cor ideal Até porque tem gente Que selar até com maisena Então não faz muita diferença Se é muito branco Se é mais branco Que a sua pele Pelo menos pra mim Não faz Porque eu aplico bem pouco pó mesmo É só pra selar a base Pra não ficar oleoso Vamos lá Tem uma esponjinha perdida aqui Mas tudo bom Ai gente, eu amei esse blush Esse blush é na cor 14 Olha essa cor Eu amei Se eu quisesse, né Dá até pra mim usar como uma Como uma sombrinha no olho Se eu quiser fazer um tom mais Um tom mais Não sei se é quente que fala Não sei, gente Eu sou péssima com essas coisas Mas eu amei É na cor 14, tá Esse blush Lembrando que todos os produtos aqui É da Amore Makeup Todos Esse recebidão vai ser só da Amore Makeup Porque tem bastante coisinha Bom, vamos lá Recebi um quarteto de corretivos também Eu fiquei mega feliz Porque eu só tinha um corretivo E meu corretivo estava acabando Então, ó Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Ó Eu também já testei eles E eu gostei bastante Eu testei só alguns, na verdade Tá focando na minha cara Então não posso aparecer Ó Muito legal Muito bom Eu fiquei muito surpresa com a qualidade Quarteto de corretivos Vamos lá Eles me mandaram também outro quarteto de corretivos Num tom mais Num tom mais escuro Que é esse daqui Ó Me mandaram também esse tom de corretivo Ó Tá vendo Muito legal Vocês vão perguntar das minhas unhas Sempre que eu faço vídeo que mostra minhas unhas Vocês ficam Mari, que unha grande O que você faz? Como você cuida? Gente Eu não faço nada nas minhas unhas Por isso que eu fico até surpresa De eles serem super grandes E elas são saudáveis Porque elas até que não quebram com facilidade Mas eu não faço nada Eu não faço base Eu não tenho nenhum cuidado com a unha Eu vou até falar Porque eu sei que vocês vão perguntar Sempre que tem vídeo mostrando minhas unhas Vocês perguntam Mas eu não faço nada, tá gente? Nada mesmo Eu também tenho esse primer aqui Esse primer Falam que ele é com proteína de arroz Então meio legal Ele é pra você passar antes da maquiagem Esse primer E ele vem bastante Ó o tamanho dele É bem legal Eu também tinha um primer Que ele tava acabando Então você vê que vai ser muito bom Tem a variedade de 3 anos Oi Ele tem 30ml também Ó Vamos lá Agora pras bases Eu recebi duas bases diferentes Cores diferentes Uma com um tom mais Com fundo Rosado E uma com um tom Amarelado Essa daqui é do tom Amarelado Ó Também é igualzinho A embalagem do primer Só que ele é transparente Pra mostrar a cor da base Ó Também são 30ml Mas olha gente Eu acho que tem bastante produto aqui Viu? De acordo com umas bases Ó Bem legal Essa daqui E essa daqui Do fundo rosadinho Ó Do fundo rosado Pra gente ver qual Se adapta melhor Na pele da gente Na nossa pele Muito, muito massa Eu amei Amei, amei Bom, está acabando Faltam só alguns itens agora Bom, também recebi um 4-8 de sombras Que eu amei Acho que a gente pode usar também Como as de cima Como Pra corrigir as sobrancelhas Ou não também Se você quiser usar no olho Pra fazer um Um esfumado Fazer um fundo marrom Marrom E aqui embaixo Um cinto, né E aqui um Alaranjado Um marrom Um Um alaranjado Sei lá Não tá Ó, tá vendo aqui Acho que agora aqui Dá pra ver, ó Que eu gostei bastante também Dessas sombras Gente, dá pra fazer Umas maquiagens bem legais Eu vou mostrar pra vocês A minha cor de sombra favorita Que eu recebi Que é uma azul Essa daqui Ela é muito Muito pigmentada Ó Ela é muito Muito pigmentada Eu amei Pra quem quiser Essa daqui é a cor 4 Da sombra 1 Da Mori Makeup A sombra 4 E eu amei Essa é das minhas cores favoritas Eu quero muito Tentar fazer uma maquiagem Bem ousada Com azul bem escuro Recebi 3 batons também Que eu não abri ainda Mas é a cor 5 Cor 5 Essa daqui é a cor 18 E essa daqui é a cor 9 Que eu acho que é um preto Um preto ou um vinho bem escurão mesmo Bom Recebi dois lápis de olho também Deixa eu ver Ah não Um é lápis pra lábios Um é lápis de olho Não tem muito segredo Né gente Ó Focando Ó Essas duas Esses dois E por último Uma sombra 1 Que é Uma sombra 2 Desculpa Que é um preto E um cinza Bem com bastante brilho Que eu amei também Ó Muito linda essa cor Eu amei 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 Eu quero muito fazer um Eu só tinha um preto fosco E agora um preto brilhante Eu vou amar Fazer vários Vários testes com ele E acabou Eu achei que veio até bastante coisa gente Então é isso Espero que muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de recebidas da Mora Makeup Se vocês quiserem Adquirir qualquer produtinho Vou deixar o link da loja deles aqui embaixo Pra vocês fizerem as comprinhas Infelizmente não temos cupom de desconto Dessa vez Espero que tenham gostado Um big beijo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau